Música A minha sopia, eu vou ser cair no céu Sem a paixão verdadeira Viver na emoção, saia seu coração E só sempre me dá o que sentirá É lindo o meu sorriso, tiro os meus olhos Eu hoje quero ouvir Me contigo sem medo, na mão dos meus braços Eu sou mentira, sim Chegou no meu lar, quando eu venho roubar O amor que não é brincadeira Eu sou o meu lar, eu sou o meu compadre E o prazer levantou o coelho Coelho, coelho, coelho Coelho levantou, levantou o coelho Coelho, 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 coelho Coelho, coelho, coelho Amor, meu amor, meu amor, coelho Lá, chiquinha Eu quero ouvir A minha paixão eu tô sem cair Minha paixão verdadeira Você ganhou Tenha seu coração Tenha seu pensão que tem que olhar Eu vou dançar de novo Eu quero dançar de novo Eu vou te ver ouvir Ficou sem ter medo Calma os meus braços Eu vou te dizer assim Chegou no teu lado Quando eu venho tomando O amor que não tinha passado Chegou no teu lado Quando eu venho tomando A minha paixão Lá, chiquinha Coelha 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 E que não grima toda vez por ela Seu bem-vindos E o bem-vindos da mão E o bem-vindos do verão Vamos! Pulee! 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 Rizão! Pulee! Pulee! Minha Fria tem dança muito, hein? Cê viu a coisa certinho, hein? Só quero criança aqui em cima! As frias já jogaram mais atenção. Óbvam todo o texto. Me lindo, ó que coisa que tenham Moore hyperlink tudo bem basta. Eu quero uma criança, Eu vou descer com elas e vou subir outras pra não poder ver quem tá chorando, fechou? Muito obrigada a vocês, a mim, todos vocês. Olha essa mão aqui, gente. Eu quero um amigo. Quem é? Esquece. Eu quero um amigo de ela mesmo. Olha essa coisa que come, mãe. A Valerina tá triste. Vanda um beijo pro papai lá. Um beijo pra você. A Valerina não quer conversa. A Valerina não quer conversa. Sonic, bora correr? Mãe, isso. Olha a outra menina, essa mãe. A enfermeira. Já tá no kit dela. Cadê o pai da enfermeira, mãe? Quando põe a mãe o cabelo, já sabe, né? Isso, já vai dar uma gestão cozada aí, porque tá caramba do sangue. Né? Cantinho? Meus amores, olha só que coisa maravilha. Uma abelha. Meus amores, muito obrigada. Vamos lá, o cachê. Abrega. Cadê a Zulo da Criã? A Zulo da Criã. A Zulo da Criã. Quem não quer dar o cachorro, não? É. Um cachorro.